Olha o pastel! Ai, lorosa! Fresquinho! Chega até a... Não é hora, não é hora, tá? Ainda não? Que inferno! Vocês o tempo inteiro não estão deixando convidados? Porra! Será que o diretor não vê isso? Não, não vê isso, né, direção? Vai tomar você... no teu! Desculpa, cara. É o Potter, ele quer falar as coisas que eu tenho que fazer. Vai mandar na casa dele? Ah, pra porra. Eu vou chamar o quadro, vem que treino. Ok, vamos lá, Sérgio. Famosa posta foto pelada por dinheiro. Pobre posta foto pelada por curtida. Acho que Herreiro faz isso. Autoestima, autoestima. Elas têm, elas têm mesmo. Às vezes tu vê umas fotos e fala, porra, tira pra não se esculachar. SPC foi um grupo de pagode de maior sucesso. Por que representa os pobres que vivem com o nome sujo? Pode crieira, cara, é sistema de proteção ao crédito, é isso? Exatamente. Já teve teu nome lá? Porra, tive. Ainda tenho. Ainda tenho. Querendo tirar, porra. Tá mesmo, cara. Gente, alguém, vamos fazer uma vaquinha, por favor? Jefinho, porra. Jefinho, dá uma grana. Não empreste não vai isso, não, porra. Empresta umas coisas melhores. Mulheres e... E sexos e putarias em geral. É... Se tem uma coisa que pobre aprende a falar antes de papai e mamãe é... Parcela pra mim. Tá casado? Há quanto tempo? Trintinha. Porra! Podia ter parcelado isso. É... Em cada vida, né? Porque, porra, trinta anos pra ver uma mulher já traiu, com certeza, né? Quando rir assim, o homem é moleque piranha. Homem safado. Quando ele rir porque já não sabe como falar. Hã, hã, hã. Eu fui traindo também, né? Ah, putaria. A Pâmela, minha atual, nós, nós se trai. Tu viu, ela beijou a massa. Não tem nada pra ela. Dinheiro, amante e hemorróida. Quem tem sempre nega? Hemorróida eu já tive, dinheiro eu tô querendo ter. Você brasileiro que já teve hemorróida, o Serjão vai falar uma receita pra te curar. Pô, senta na banheira de água morna. No subúrbio tem bacia, aquela bacia de alumínio, né? Aí tu bota um pouquinho de água e, pô, dá uma temperada com água quente. E depois dá uma sentada na criança e fala... Ô, glória! Aleluia! Na mesma hora, o negocinho faz... Chupa aí. Eu vou ter que interromper o nosso bate-papo de vontade de chupar mais uma trança. Vamos voltar, eu vou ter que finalizar, por favor. Gente, encerrou o VenkTrain. Chega, porra! Chata pra cacete essa música, cara! Comercial! Au, 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 chama o comercial! Comercial, Nua! Foi mal bem tudo que eu te perguntei, eu queria ter te perguntado. Mas a direção, ela se quer mandar, ela fica falando... Ah, da audiência, falar essas merdas. Não é hora de selfie, eu sou favelada. E aí eles ficam cuidados... Não perde esse jeito, essa mania, né? Porra, eu tô com muito tesão, cara. Eu quero saber qual a coroa que eu vou chupar a língua. É isso que eu quero saber. Solta, galinha! Só tava passando um pouco no peito! Larga só! Um peito teu acaba com o meu creme todo, Gileme! Eu sempre te empresto o meu batom! Tu quer comparar? Boca, eu só tenho uma. Escrito, tem a rodo! Que gritaria é essa aqui, porra? Ninguém tá gritando aqui! A gente só tá conversando! Até parece que tu sabe conversar sem gritar. Tu grita até dormindo, eu sou favelada! Olha só, ela acabou com o meu creme. Tu pode me dar outro. Ah, pelo amor de Deus, que mais estreia nova não vai aparecer. O que tu tem já tá de bom tamanho.